Bom pessoal, essa é uma aula de Sociologia do EJA, da Escola Antônio Timóteo, e a gente vai rapidamente bater um papinho sobre a Sociologia e o Covid-19. Nós estamos vivendo uma das maiores epidemias da história da humanidade, melhor dizendo, pandemia da história da humanidade, e que nós não sabemos aonde vai parar. Já no Brasil já morreram mais de 55 mil pessoas, nós não temos a mínima noção do resultado final, infelizmente. Mas a gente está acostumado a discutir a Sociologia num viés mais técnico, mais aprofundado, discutir os grandes sociólogos, Duqueheim, Weber, Marx, Bourdieu. Mas nesse momento a gente também pode abordar a Sociologia do aspecto mais prático. E aí a gente vai apresentar três questões aqui para vocês debaterem, que tem a ver com o que já discutimos na sala de aula, os grupos sociais. Já falou sobre família, falamos sobre a questão dos grupos sociais, a escola, os amigos, religião, diferentes grupos sociais. E a Sociologia vai debater e se aprofundar mais sobre esse momento da história, sobre esse momento desse isolamento social que nós estamos vivendo, que não é só no Brasil, mas todo mundo, mesmo os países, as regiões onde se está diminuindo, diminuindo, se flexibilizando as atividades econômicas. As relações sociais ainda estão afetadas, a gente ainda está sentindo a falta do aperto de mão, do abraço, uma coisa que a gente não imaginaria há meses atrás, todo mundo tem que usar máscara, não poder mostrar o seu sorriso. Então isso tem a ver diretamente com a questão social, dos grupos sociais, o distanciamento. E aí tem três perguntas, vocês podem dar um pause no vídeo e tentar ler, mas aí vocês podem tentar ouvir o áudio e responder as questões que estão postas. Vamos lá rapidinho ver aí para vocês o que é que está sendo colocado para vocês respondendo no caderno. Bom, a sociologia e o Covid-19, primeiro, relata em cinco linhas como andam as suas relações sociais. Fale aí, como é que está a sua relação social com a sua família? Anda boa? Anda ruim? Você tem que brigar, tem que ter conflito? Você está tendo contato com as pessoas somente através das redes sociais, WhatsApp, Facebook e outras. Então sim, também o mal. Escreva o nome dos grupos sociais que você tem, que você sente mais falta. Qual é? A escola, os amigos da rua, enfim, destaque. E o último, descreva como anda a sua vida durante esse período de pandemia. Então aproveite e fale tudo o que você tem sentido.